Saque curto do Willian, grande saque do Mago, vai voltar de graça, viçoco, viçoco! Robinho, Góide pro Renato, fica no bloqueio! Desce Renato! Saque do Central, Vilmott, vem no flutuante, Matheus Santos na recepção, levantamento do Luan Fonseca pra entrada de rede, exatamente onde estava o Vitão, Elian amortecido pelo bloqueio, o Vitor cobre, é pra ele de novo, tome panelinha do banco, cobertura do Robinho, Vitão de novo, fica no bloqueio! Vem no flutuante, de novo no honorato, Willian pelo meio e o Pinta bota no chão, final do primeiro sete, e o Pan eleva Blumenau por 3x7x1. Saque cruzado do Vilmott, é bola pro Renato, largadinha, largadinha, ele não larga, ele faz um carinho na bola! Flutuante do Luan, recepção de toque do Elian, Pinta, defesaça do Luan, vamos ver o Robinho, o bloqueio abre, o honorato defende, volta de cheque, será que o Mike vai chegar? Não chegou não! Obrigado pela mensagem, Vanessa, mais um saque do Luan, honorato na recepção, o Willian pro Elian, toca no bloqueio, o Mike na cobertura, o Willian na saída agora com o Vissoto! Pra Vanessa comemorar, né, nossa vôlei na alta! Solta o braço pra cima do Elian, já tirou a primeira bola mineira, o honorato fica no bloqueio! Saque viagem do Dutra, Elian na recepção, Willian com Elian, amortece no bloqueio, chegou o Goide de maneira espetacular, Luan Mota de toque ataque, Willian salva, Mike de manchete, Elian fica no bloqueio! Sacou mais uma vez o Luan, de novo no honorato, o Willian pro Elian na diagonal! Sacando o Dutra, veio pro flutuante! Honorato flutuando o saque, Goide salta pra levantar, marcão, um, toque! Vissoto do Kelvin, ex-campeão dessa brincadeira aí, chamada Superliga! Matheus entrega na mão do Goide, Vitor, um, toque! Vissoto, grande saque! É, vai ser difícil tirar o viva vôlei do Vissoto, hein! Robinho de novo, recepção do Bento, Lucas pelo meio, paulada do Kelvin pra fechar o jogo! E o honorato é o condecorado como o principal jogador da partida, o honorato que tem uma função aí, é o relógio, né? Aquele reloginho suíço que não falha nunca, recebe das mãos do profineria, o troféu viva vôlei! Obrigado! Obrigado.